Torcida Tricolor, o que eu tenho pra falar com vocês hoje é muito sério, tá? Então, vem comigo, vamos falar de Fluminense 0 e São Paulo 1. Alô, torcida Tricolor, vamos lá falar dessa derrota do Fluminense aí. A gente tem muita coisa pra conversar aqui, mas antes eu peço gentilmente, né? Ajude o canal, por favor, eu sei que a gente tá triste aí com esse momento, mas é o canal Hora do Flu que nunca vai largar o Fluminense, né? Independente do momento que nós vamos estar vivendo, momento bom, momento ruim, a gente vai estar junto aqui, então se inscreva, vem fazer parte desse canal, por favor, e clique no gostei aí pra ajudar a divulgação desse vídeo. E eu acho que a gente precisa conversar, sabe? Precisa conversar em relação à situação que vive o Fluminense. Mas antes, eu vou deixar essa conversa pro final. Antes eu quero realmente falar do jogo porque essa partida do Fluminense, ela tem muita coisa a ser redita porque o Fluminense mostrou pouca coisa. Tiago, como assim? No sentido de... Se não foi uma das piores partidas que eu já vi do Fluminense, é quase, é quase. E eu vou te falar, não é nem pela derrota. E é isso aqui que me mata, tá? Depois eu te explico o porquê. Eu não gosto de perder, não. Acho que a derrota é o pior que tem no esporte, no futebol. Mas, meu amigo, tem coisa pior, cara. Tem coisa pior e a gente vai trabalhar isso aqui. Primeiro de tudo, vamos trazer a informação, né? Fluminense foi a campo bem diferente e bora dar uma olhada. Fluminense foi a campo assim, galerinha, olha só. Samuel Xavier, tá aqui grandão na foto, né? Mas eu botei errado, diretor. Então vamos lá. A gente tá aqui, né? Samuel Xavier. Fábio, titular. Samuel Xavier, né? Felipe Melo, Thiago Santos, né? Então, assim, o Fernandes Diniz preferiu colocar Thiago Santos no lugar do Nino Suspenso, né? Que ele foi expulso no último jogo, em vez do Felipe, que é moleque da base e essa aqui é de ofício. Ele preferiu ali improvisar o Thiago Santos. Depois a gente vai ter aí o Marcelo, né? Martinelli, Lima, Pirani, Keno, John Arias e Germancano. Esse foi o time que o Fernandes Diniz mandou a campo, né? Aqui no banco de reservas nós temos alguns nomes, né? Mas, normal. Paulo Henrique Ganso ficou de fora, mas ficou aqui no banco. O que dizem é que o Paulo Henrique tava muito desgastado. Então, o Fluminense poupou o Paulo Henrique Ganso e colocou o Pirani no lugar, né? Bom, o que eu tenho que falar com vocês é uma situação um pouco complicada. Porque se a gente for ver os números do jogo, a gente vai se abismar um pouquinho do que a gente tá acostumado a ver de Fluminense, né? Você tem o São Paulo que, obviamente, né? É sempre bom botar um contexto assim. Deixa eu explicar o contexto. São Paulo, no Morumbi, estádio lotado. Um time que vem jogando muito bem. Dorival Júnior chegou no São Paulo e tá arrumadinho o São Paulo. Tá um time muito coeso, tá um time muito certo. É um grande treinador, numa equipe muito boa, né? E, pra mim, hoje é um dos times aí do Brasil que vem pondo muitas dificuldades. Então, assim, uma derrota no Morumbi não é algo anormal, sabe? Não é algo assim, meu Deus, acabou o mundo. E não é por isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Porque perder uma derrota no Morumbi, no time que tem, o contexto que tem, o time que é, beleza, mano. Isso acontece, tá? Não aceitaria, né? Não aceito. Mas eu entendo porque isso pode acontecer. O problema é como o Fluminense perdeu. Não é se perdeu, tá? Ou por que perdeu. Mas como perdeu. A gente vai dar uma olhada nos números aqui. A gente vê... Cara, esse número... Eu sempre brinco com vocês que nem sempre o número, ele demonstra a realidade, né? A gente sempre fala isso aqui. Mas, nesse caso, meus amigos, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se teve um jogo que os números, de fato, mostraram a realidade, foi nesse jogo aí. Dá uma olhada. O Fluminense chutou apenas quatro vezes no gol do São Paulo e duas vezes no gol. Essas duas vezes foi um chute de Marcelo, de fora da área, né? E uma cabeçada do Thiago Santos, num escanteio. De lá pra cá, a gente tem um Fluminense que teve uma atuação terrível. Terrível, terrível, terrível. Mais uma, né? Assim, a verdade é que o Fluminense não vem jogando bem. Eu acho que até o começo do jogo Fluminense-Bahia, o Fluminense jogou bem naquele jogo lá. Depois teve o Nino expulso, que prejudicou muito. Tomou o gol, conseguiu virar o jogo, beleza. Foi pro jogo contra o Esporte Cristal, também não fez uma grande partida, mas conseguiu a classificação. Mas aqui nesse jogo contra o São Paulo, mostra uma realidade muito dura pra gente encarar, né? Que é uma realidade onde o Fluminense se comportou como um time pequeno, né? E eu nunca vou defender isso. Nunca, nunca, nunca. Independente do momento que a gente viva. Independente das contratações que a gente faça. Independente dos jogadores que a gente tem, de quem é o nosso treinador, de quem é o nosso presidente. O Fluminense nunca pode ter uma postura de um time pequeno dentro de campo. Isso é algo que não dá pra aceitar. Isso é o inaceitável quando se trata de Fluminense. E foi o que a gente viu hoje, meus amigos. A gente viu um Fluminense que jogou como um time pequeno. Só pra você ter ideia, eu peguei uma imagem aqui, né? Da própria Premiere, né? Peguei uma imagem aqui, né? Lá do Twitter do meu amigo Laranja Trecolô. E a gente vai ver que o primeiro tempo do Fluminense... Acompanha comigo aí, gente. Ó, eu vou tirar meu webcam aqui. Eu tô aqui, tá? No meio mais... Dá uma olhada aqui, desse lado. Você vai ver o campinho do Fluminense no primeiro tempo. Olha aonde foi que o Fluminense manteve a maior parte do primeiro tempo. Olha só. Dentro da área. Dentro da área... Adversária, Thiago? Não. Dentro da sua área. Fazendo o quê? Dando um toquinho de bola dentro da área. Gente, assim. Eu entendo o porquê daquilo ali, tá? Eu sei que aquilo ali é pra atrair o adversário. Você conseguir sair em velocidade. Vai ter o campo aberto pra você fazer a sua jogada. O porém... Mas esse toquinho de bola, ele não pode ser um toquinho pelo toquinho. Ele tem que ter uma intenção. E hoje o Fluminense tava muito mais jogando ali dentro pro tempo passar. E a sensação que eu tinha do Fluminense que jogou de forma como time pequena era essa. O Fluminense não foi ao Morumbi pra vencer o São Paulo. O Fluminense foi ao Morumbi para não perder. E isso ficou muito claro. Né? Então você viu o Fluminense ali. Coitado. Não sabia o que fazer. Ficando tocando bola pro Fábio. Fábio de Blano. E... Sabe o que é uma coisa desnecessária? Sabe? Assim... Poxa, não precisa passar por isso. Briga com essa bola no meio. Briga com essa bola no meio. Bota o seu time pra frente. Vai jogar futebol. Não fica só fazendo isso. Ah, Thiago. Mas isso é o mecanismo que a gente tem. Tá bom, cara. Tá bom. Mas assim, quando o mecanismo ele tá muito manjado, você tem que ter outras ideias. Você não pode ser escravo da ideia. Você não pode ser escravo da inovação. Você tem que ter várias ideias. Você tem que ser estrategista. Um técnico hoje no Brasil, ele precisa ter várias maneiras de atacar. O técnico no Brasil não pode atacar apenas de uma maneira. Um técnico bom no Brasil não pode defender apenas de uma maneira. Você tem que estudar variações. E dentro das variações, dentro daquele jogo, você fazer de forma diferente para poder buscar o gol. Então, o Fluminense tá escravo desse toquinho. E o que foi vergonhoso é que quando a gente foi ver... E aqui, gente. O Fluminense, a maior parte da bola com a bola, ficou dentro da sua área. Cara, isso aqui é uma covardia. Mas isso aqui é de uma covardia. Assim, que eu não tenho palavras, né? É claro que o Thiago, seu amigo aqui, do Hora da Flua, a gente tem muita responsabilidade no que a gente faz aqui, né? A gente tem muita responsabilidade. Então, tu não vai me ver dizendo coisas absurdas, né? Mas isso aqui foi muito vergonhoso. Isso aqui foi vergonhoso. O torcedor trecolou aqui. Viu isso aqui. Não ficou em vergonhoso. Não ficou com vergonha. É complicado. Depois, a gente vai ver um Fluminense no segundo tempo, que também não mudou muito, né? Ficou lá atrás esperando o milagre, né? Pra poder, quem sabe, fazer alguma coisa. E eu tenho uma questão com vocês. E essa questão é o seguinte. O Fluminense hoje, ele está mal, taticamente... Isso, culpa do Fernando Diniz. É assim. Mal, taticamente. O Fluminense é um bando em campo. O Fluminense não tem variações jogadas. O Fluminense não tem nada, tá? O Fluminense está mal, tecnicamente, com os seus jogadores. Os jogadores do Fluminense não estão acertando nada. Está todo mundo perdido. E o Fluminense está mal emocionalmente. E o lance do John Ares no fim do jogo, com aquele zagueiro lá do São Paulo, né? Você vê o John Ares arrumando uma confusão. O jogo já tinha acabado. O John Ares estava mordido. O que é aquilo ali? É um clima ruim. Aí, eu quero entrar no mérito de não tentar dizer nada em relação à teoria da conspiração. Eu sei o que está acontecendo dentro do Fluminense. Mas, gente, não pode ser normal. Alguma coisa está acontecendo, tá? Ou o Fernando Diniz perdeu o elenco. Entendeu? Ou o Fernando Diniz perdeu a confiança dos seus jogadores. Os jogadores não acreditam mais no sistema. O jogador não acredita mais nas ideias do Diniz. Então, por isso que eles não executam, não conseguem executar. Ou a ideia do Diniz, no fim das contas, está se mostrando uma ideia ruim, no qual os jogadores não confiam e não fazem. E pronto, acabou. E é isso que nós estamos vivendo hoje no Fluminense. Um time totalmente sem confiança, sem organização e sem execução. Não está dando certo. Gente, nada está dando certo no Fluminense hoje. Nada está dando certo no Fluminense. Aí, quando você vai para o mercado para tentar reforçar esse time do Fluminense, que eu acho que esse time, sabe? Não é possível que esse time não consiga apresentar o futebol melhor do que vem apresentando. Aí você vai no mercado, você traz Ione Gonzalez, você traz Danielzinho. Assim, parece que o objetivo é afrontar o torcedor. É afrontar o torcedor. Parece que o objetivo é, de fato, mostrar para o torcedor uma realidade que não foi pregada para nós. O que foi prometido para nós era um time competitivo. O que foi prometido para nós era um time no qual o Fluminense e o torcedor poderiam se orgulhar. E hoje, o que eu vejo dentro do campo, hoje, o que eu olho dentro do Fluminense, não me traz orgulho. O que eu olho dentro de campo hoje, me traz com o coração partido em vir aqui expor que não existe mais nada no Fluminense. O Fluminense hoje, por exemplo, não conseguiu apresentar uma jogada. Então, assim, não existe nada. A sensação que eu tenho é que o Fluminense era uma estátua de porcelana e alguém veio com o seu martelo e quebrou. E a gente está tentando, loucamente, tentar juntar os cacos, mas não está dando certo. Tiagão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe muita... Assim, existe uma loucura muito grande que rola dentro do Fluminense. Aqui eu não estou falando de confusão. Aqui eu não estou falando de Marcelo. Aqui eu não estou falando de Filipe Melo. Aqui eu não estou falando de Mário. Aqui eu não estou falando de ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte. Não está normal algo dentro do Fluminense. E isso precisa ser resolvido urgentemente. E é onde está o presidente para falar com o torcedor, para tentar acalmar o torcedor, para tentar trazer, sabe o que, torcedor? Uma justificativa. Traz aqui o torcedor. Está acontecendo isso e isso. Olha, torcedor, pode ficar tranquilo. Estamos trabalhando. Não, mas não justificam nada. A gente fica no escuro tendo que arrumar informações de forma terceirizada para tentar atualizar você, para tentar informar você. Então, assim, o trabalho do Fernando Diniz, hoje, ele ruiu. Hoje, ele ruiu. Por quê que eu acho isso? Porque ele improvisou o Thiago Santos sem necessidade. Deixou o menino na base, no banco. O Diniz não consegue fazer esse time jogar mais, sendo que vários jogadores já retornaram. A gente já teve a volta do Keno. A gente já tem a volta do Marcelo. Já era para esse time estar jogando mais. Ah, não, Thiago, mas ainda não voltou o Alexander. Ah, Thiago, mas hoje não jogou o Ganso. Ah, Thiago, mas hoje não jogou o André. Assim, enquanto a gente ficar preso nisso, que o Fluminense não joga por aqueles que não estão, a gente não vai ver que até quem está não está jogando nada. Era para apresentar, pelo menos, algo para a gente, os jogadores que lá estão. Mas nem isso vem sendo apresentado. E amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês. Tem informações, tem atualizações que a gente precisa trazer amanhã. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo muito em relação a Fernando Diniz e o seu futuro no Fluminense, tá? Então, olha só, se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu, tá? Por favor, deixa o like, que é muito importante. Deixa o like e muito obrigado por assistir esse vídeo. Sei que com o clima é bem ruim, mas algo no Fluminense não está certo e precisa ser divulgado, tá? Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.